Deus está realmente entre nós Mesmo que eu não mereça viver Me conduz ao caminho do bem Deus vem com sensibilidade Na sua fragilidade Há um pedido de socorro Na oração que aquece o coração Deus acolhe o pecador Visita a alma Curador divino Santidade sobrenatural Que o mistério de Deus Me faça luz contra o mal Deus acolhe o pecador Visita a alma Curador curador Divino Santidade sobrenatural Que o mistério de Deus Me faça de mim Que o mistério de Deus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto